Fala aí galera do YouTube, beleza? Bom, tô aqui fazendo mais um review pra vocês E dessa vez o review de hoje vai ser aqui Do um brinquedo da série Ben 10 Omniverse Que vai ser o Ben, tá? Que é esse daqui Então vamos começar aqui Vamos olhar aqui na parte de trás da cartela Como eu já mostrei aí nos meus dois reviews aqui Os brinquedos da série Aqui o Omnitrix Challenge Aqui em cima o Ben O Ben do Ben 10 Clássico Só que com um design bem, um pouquinho diferente E nada demais assim Certo? Aqui o Ben, ele vem com o skatinho dele Que já vem aqui no Força Alienígena Já apareceu esse skatinho no brinquedo Força Alienígena Tá? Então eu vou abrir o Ben aqui E eu já volto Beleza galera Já tirei o Ben aqui da cartela Eu vou tirar aqui o skatinho dele Pra mostrar pra vocês Esse skatinho aqui Ele só ganhou uma repintura, né? Porque do Ben 10 Força Alienígena Ele tava com uma pintura bem diferente Ele só ganhou uma repintura aí Tá? E o... Vamos tirar aqui o Ben da cartela Também Aqui ó, tirei o Ben da cartela Ele é bem legalzinho Tá ó, o novo Omnitrix Não sei se vocês vão conseguir ver Porque a câmera não tá focando Tá, agora ó, a câmera focou Bem legal, ó Pintaram bem certinho O Omnitrix Bem legal Esse 10 aqui na camisa do Ben A cara dele Totalmente diferente aí do Desenho aí Força Alienígena e Ultimate Alien O tênis aqui do Ben Bem legal Aqui os dois buracos Para você encaixar o... O skatinho dele Aqui atrás do... Atrás aqui da cabeça As orelhas aqui, ó O olho Bem legal Aqui o detalhe Da blusa Do Omnitrix Aqui da calça também Ó, os bolsos da calça Bem, bem legal É... Esse Ben aqui Ele é articulado aqui Nos braços Nos cotovelo Nas pernas No pé E na cabeça Agora eu vou colocar O Ben aqui No skatinho dele Só que Acabei De ver Um problema O pé dele Não... Não... Não chega até O... A outra parte Aqui do skate Esse é um problema Bem... Bem grave Assim, né Porque você vai ter que abrir A perna do boneco Assim E correr o risco De, sabe Arrancar a perninha Eu não vou Colocar É... Bem detalhado Aqui o Ben Pelo menos Eu achei aqui, ó Ó, pintaram Bem certinho O que eu gostei Aqui foi a pintura Pintaram Ele bem certinho Não sei se vocês Estão vendo Que não tá focando Aqui, ó Pintaram bem certinho O olho dele Ó Aqui a camisa Não falharam nada Pelo que eu tô vendo Até agora Não falharam em nada Aqui no tênis dele E tal E é isso E é isso daí, galera Esse daqui foi o review Do Ben É... Se vocês gostaram Por favor Cliquem em gostei Aqui embaixo Pra ajudar aí Na divulgação do canal É... Comentem Se tá bom Se tá ruim Se não Se tem que deixar assim E é isso daí, galera Esse daqui foi o review De hoje Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau